Que me amas antes de ser mentira Não posso negar que os céus me estão matando E diz-lhe em sua cara que vão por mim suspirar Vamos ver juntos 21 metros dentro do cenote Alguém está com medo É, ela deve ser Olha ela embaixo Já estamos no terceiro cenote E agora vai ficar mais radical Enquanto a gente espera para a tirolesa Que vai ser super legal Eu queria falar uma coisa importante com vocês A viagem só acontece assim Com tanto conforto Segurança E todas as indicações certas De atrações muito legais Os parques, os passeios, os shows Tudo só acontece assim Se você tiver uma agência de viagens Que te traga todos esses benefícios E consiga te indicar os melhores passeios E as melhores opções A minha sugestão é você acessar O Instagram da Sunline Que está aparecendo aqui E pegar mais informações Sobre Essa viagem de Cancun E todas as outras viagens A gente está gravando muita coisa legal Enquanto isso Eu queria chamar daqui mesmo Que é de onde a gente vai apresentar Os programas de verão Uma matéria muito legal Que nós gravamos na clínica Wellness Falando sobre preenchimento Existe um serviço express Muito bacana Que eles estão oferecendo na clínica Para profissionais capacitados Então dessa vez a gente vai falar Sobre as indicações desse procedimento Que parece resolver muita coisa Finalidade estética Finalidade estética Obrigada